Olá, você já teve a chance de segurar um sapo ou uma salamandra e já passou pela sua cabeça em investir na criação de rãs? O programa desta semana traz como tema os anfíbios. Pois é, o meio ambiente por inteiro que começa agora traz informações sobre as variedades que não atraem muito pela aparência. Alguns dizem até que assustam, mas tem um peso e tanto na cadeia ecológica. Sapo, salamandra e tritão. Esses são exemplos de anfíbios. Entre as características, são vertebrados e tem muitas curiosidades. Por exemplo, tem um que é chamado de cobra cega, mas não é cobra. Acredita nisso? São animais cheios de curiosidades. Quando você encontrar um desses na parede, aprenda! É perereca. Só elas têm discos adesivos que fixam o animal na vertical. Os sapos são cheios de detalhes. Tem pele seca e verrugas. Os espinhos são para agarrar as fêmeas. E mais, o macho faz este som. Sabe para quê? Para avisar ao macho que ele também é macho. Caso contrário, pode ser agarrado por engano. E este parece uma cobra, né? O nome é cobra cega, mas é um anfíbio. Vive embaixo da terra. Tem também a salamandra. A única espécie encontrada no Brasil, vive na Amazônia. É um anfíbio com cauda, com relação ao veneno. Com a palavra, o especialista no assunto, o pesquisador Carlos Jaretti. É uma sapo lá da caatinga. Uma espécie típica da caatinga. É o que a turma chama de sapo curulú. Está vendo? Aqui é a região que eu falei para vocês das glândulas parotóides. Você vê? Fica exatamente na posição onde o predador ataca. E ela tem o veneno dela. Aqui eu estou apertando. Dá até para ver aqui um pontinho de veneno. Está vendo? Que é o leite dela. Então, esse é o leite dela. Vou até pegar na mão. É o leite dela. Então, esse leite é exatamente o veneno que ela secreta. Somente quando você aperta. Ela não tem jeito de esguichar nada. O que ela pode fazer, os anfíbios em geral podem fazer, é soltar uma aguinha que eles têm aqui, que a turma chama de xixi, que também não é xixi. É uma água que eles retém para não poder secar. Os anfíbios são muito frágiles. Se eles ficarem em um ambiente seco, eles rapidamente secam. Então, eles têm um reservatório de água. Então, quando o predador ataca, por exemplo, um anfíbio, eles podem dar uma esguichada na cara do predador. Aí o predador se confunde e eles vão embora. Então, eles tiram a água que está para se preservar e vão embora. Olha a maneira dele andar, que é o convite, a brincadeira que eu falei do cachorrinho. Aí, você vê? Eles andam desse jeito. Os sapos não dão grandes saltos. Eles engatiam em geral. Você vê? Esse daqui, essa daqui é uma fêmea. Agora, eu vou pegar um macho para vocês. Olha a diferença de macho e fêmea. O povo diz que são espécies diferentes. Esse é o macho e essa é a fêmea. Está vendo? Está vendo as parotóides dele aqui? As glândulas que sofrem a mordida do predador e o predador mesmo se auto-envenena. Está vendo? É a senhora e o senhor. E é bravo o palo. É bravo, olha a palo. Em 2011, foi descoberta mais uma variedade de sapo. É um dos menores já vistos. Foi lá em Santa Catarina. Por ser muito pequeno, resolvemos chamar de pingo de ouro. E essas criaturas são fascinantes. Até mesmo porque é só um dos menores sapinhos do mundo. Ela mede apenas 11 milímetros. O nome popular nós chamamos de sapinho pingo de ouro. E o nome científico é Braxéfalos perniques. Eles vivem, os pingos de ouro vivem na mata bem preservada, nas partes mais altas da Serra do Mar. E a época de reprodução dos anfíbios são na primavera e verão. E essa espécie não tem fase de girino. Ou melhor, não usa a lagoa ou o riacho. Seu desenvolvimento é direto. A fêmea deposita seus ovos embaixo de folhas e galhos secos no chão da floresta. E os sapinhos já nascem em forma de adulto. E a destruição, ou melhor, o desmatamento e a queimada da floresta é que estão fazendo desaparecer a espécie. O ambiente onde eles vivem é muito especial. Interessante, né? E tem um detalhe curioso desses animais. Eles são considerados sensores ambientais. Sabe por quê? Na prática significa o seguinte. Quando existe alguma degradação numa área, eles dão um jeito de avisar. Do grego, anfíbio significa vida dupla e se refere às duas fases de vida. A fase que vive na água e a que vive na terra. São importantes predadores e estão na base da cadeia alimentar. Os anfíbios são importantes na cadeia alimentar. Eles são alimento para muitos animais que vivem na floresta. E eles estão na base da cadeia alimentar. E eles se alimentam também de muitos insetos que causam doença para as pessoas, como a dengue, febre amarela e malária. Os anfíbios dão alerta quando há mudanças na natureza. São chamados de indicadores ecológicos e reconhecidos como verdadeiros sensores ambientais. Poucos têm essa sensibilidade. Isso acontece por causa da pele, que é bem fina. Quando há degradação do habitat natural, eles sofrem muito com desequilíbrio. Resultado? Diminui a capacidade reprodutiva, o que facilita para os ambientalistas observarem o desaparecimento dos animais. Eles estão limitados a ambientes que estão próximos ao curso da água. Qualquer modificação nesses ambientes vai gerar também alterações nas espécies que lá vivem. Então, muitas vezes, você cortar um curso da água, você, de repente, dizimar um curso da água, você poluir um curso da água, você acaba matando, determinando mudança de sobrevivência, no aspecto de sobrevivência desses animais. Daí você acaba, de repente, ou eliminando ou reduzindo populações, que pode gerar problemas com o ambiente inteiro. O biólogo ressalta as particularidades relacionadas às estratégias de defesa. O sapo, por exemplo. Você sabia que ele incha na tentativa de assustar os predadores? Ele infla, aumenta o volume do corpo dele, o que mostra, de repente, para um predador, que ele tem um tamanho maior do que aquele que ele realmente tem. E tem gente que encontrou nas rãs uma fonte de renda. É a chamada rãnicultura. Se feita de forma correta, sem impactos ambientais e de acordo com a lei, é um negócio e tanto. Tem quem considere a carne de rã como a proteína do futuro. O consumo é indicado por alguns especialistas para quem tem problemas digestivos. Além disso, o teor de gordura é baixo. Enquanto 100 gramas de um filé mignon tem aproximadamente 200 calorias, a carne de rã tem em média de 60 a 70 calorias, devido à quantidade menor de gorduras. E para ter rã como prato principal, é preciso que alguém crie esses anfíbios. Um investimento que pode até ser visto como esquisito, mas tem sido um negócio e tanto. A rãnicultura é um ramo da agropecuária que cresce a cada ano. Em 2008, por exemplo, existiam menos de 40 unidades produtivas. Hoje são 170 registradas em todo o país. A produção também melhorou. São mais de 400 toneladas de rãs por ano, de acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura. 85% vem da região sudeste. Foi uma das regiões onde se iniciou a criação da rã mesmo, onde nós temos os principais polos de pesquisa e desenvolvimento em conjunto com várias universidades. Na região do Rio de Janeiro, Minas Gerais e até aqui no Distrito Federal, existe uma parceria muito grande com as universidades no desenvolvimento de tecnologias para a criação de rãs. Ainda de acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura, o quilo da carne de rã é vendido em média a R$ 11. É preciso ter técnica, bom manejo, sem falar das condições ambientais que fazem toda a diferença. Mas, antes de tudo, é preciso ficar atento à legalização da atividade. A gente busca estimular para que esses produtores se registrem junto ao Ministério. Então, a gente tem um registro geral de aquicultura e esses produtores, para terem acesso a esse registro, eles precisam de, anteriormente, já ter a questão da regularização da propriedade, a questão da outorga do uso da água, o licenciamento ambiental ou a dispensa do mesmo, o cadastro. Mas, tudo isso procurando justamente com que esteja a criação, ela possa estar sendo executada, mas dentro do princípio da sustentabilidade ambiental. E eu fui até um restaurante para mostrar um prato em que a rã é o principal ingrediente. Ao meu lado, os chefes de cozinha Abreu e seu Agenor, eles que já sabem da missão, vão preparar para a gente um prato em que o principal ingrediente é a rã. Eu já escolhi aqui no cardápio, rã provençal e rã à milanesa. Para o molho de alho, são necessários 100 gramas de manteiga, meia cabeça de alho picado, salsinha, cebolinha, molho inglês, tempero a gosto. Para a rã à milanesa, os ingredientes são parecidos. 500 gramas de rã, farinha de trigo e farinha de rosca, 3 ovos, sal a gosto. Sal, suco de limão, pimentinho do reino, que moeda na hora, para ficar mais saboroso para a comida. Agora eu passo ela aqui na farinha de trigo. Quanto ele termina de fritar, vamos fazer o preparo do molho? Vamos, vamos fazer o molho. Você bota 100 gramas de manteiga, você pode colocar 100 gramas de manteiga, meia cabeça de alho picado, picado, Vamos botar um tempero de manteiga no ragoço, um tempero de manteiga no ragoço, acrescentamos a cebolinha ou a salsinha, ou a cebolete, como preferir. Uma pitada de molho inglês. Certo, vai dar uma coisinha. Vai dar uma coisinha. Agora o segundo prato, rã milanesa. Vamos lá. Põe do corte, suco de limão, bem regradinho aqui, aqui o sal, na farinha de trigo. Para você poder empanar o marran, você tem o que? 3 ovos, tem que ter trigo. Aqui a gente já está com ela empanada. Agora nós vamos na parte da fritura. Acompanhamento, o que você sugere? Eu sugiro para essa rã milanesa, uma arroz agriga. Muito bom. Ela faz uma harmonia muito apresentável e se contar com o sabor. Meninos, muito obrigada pela dica. A gente não vai mostrar o resultado desses pratos agora com os acompanhamentos, porque o resultado você vai ver aí no estúdio do Meio Ambiente por inteiro. Um de vocês vai lá, tá? Para mostrar. Quem trouxe pessoalmente o prato feito com rã é o chefe de cozinha, seu Agenor Gomes. Seu Agenor, muito obrigada pela participação, por ter aceito o convite. De nada. Essa história de mexer com rã, o seu Agenor já tem uma experiência de muitos anos. Ele entrou no setor há 20 anos e há quase 20 anos recebeu uma rã para preparar um prato. Como é que foi na hora? Foi ótimo, entendeu? Normal. Normal, que a gente já está naquele ramo de cozinha, então não é nada difícil. Chegou, a gente fez esse preparo com essa rã e a gente fizemos, estamos aí, até hoje, com o maior sucesso. Quer dizer, quem pega no peixe, quem trata o frango, trata a rã do mesmo jeito. Com certeza. Então vamos arrumar o prato aqui, mas me conta, seu Agenor. Nós vamos arrumar aqui uma rãzinha para a rãzinha também. A rã, ela é preparada com algum ingrediente especial ou eu lá em casa posso fazer um prato que eu faria com frango, com peixe e com rã? Olha, ela não tem trabalho nenhum, entendeu? É muito fácil de trabalhar com ela, é um prato muito bom, entendeu? Não tem o trabalho, não. E tem muita saída no restaurante? O pessoal pede muito? Pede, sai muito, muito mesmo. O que mais sai feito com rã que o senhor prepara? É esse aqui? Nós preparamos essa rã paneia aqui, entendeu? E preparamos ela provençal também e fazemos risotos também de rã, que é um prato muito saboroso, entendeu? Tem muitos mitos, né? Tem gente que fala assim, ah, eu já comi rã e tem gosto de peixe, tem gosto de frango, o gosto é diferente? Não, ele é um gosto bom, entendeu? Não pode comer tranquilo que você não vai arrepender, não. Para experimentar eu vou chamar o professor Helber, ele que é especialista em anfíbios, vai conversar com a gente no próximo bloco, mas eu queria que ele participasse aqui, desse momento, professor, por favor. Professor, o senhor não vai ser... Eu vou ser a primeira vez, mas o senhor não, o senhor já tem o costume de comer rã, né? Já. O que o senhor faz em casa? Ah, eu já fiz risoto, eu já fiz ela milanesa, frita com alho, é muito gostosa, é um excelente iragosto. Agora, rã ainda no Brasil, é um prato que pode entrar para o dia a dia, ou ainda não é acessível a todos? Não, ainda é um prato, uma carne cara, é uma carne que, para momentos especiais. Seu Agenor, me diz uma coisa, é uma carne mais saudável, na opinião do senhor, que é a carne vermelha. É, é mais saudável, é mais saudável do que a carne vermelha. Ah, então vamos experimentar agora, vamos? O prato ficou lindíssimo, o pessoal do estúdio todo querendo experimentar só depois do programa, a gente vai deixar um pouquinho, esse daqui é feito a milanesa, e esse aqui é provençal. Certo, então eu vou experimentar. Parece uma coxinha, bem molinho, né? Isso. Olha, todo mundo já me falou que parece que está comendo frango, vou experimentar. É, realmente é bem levinho, bem crocante. Bem suave, né? Quer dizer, uma receita rápida, você pode fazer em casa? Pode fazer em casa, é rápido mesmo, entendeu? Seu Agenor, muito obrigada pela participação, adorei o prato feito com rã, vou virar adepta, viu? Vou aparecer lá no restaurante. E eu vou ficar aguardando. Então, tá bom. Professor, o senhor continua com a gente. No próximo bloco, o professor Heuber Brandão, da Universidade de Brasília, que é especialista em anfíbios, vai falar das variedades de anfíbios no Brasil e das leis que tratam dessa espécie. É só um instante. O meio ambiente por inteiro está de volta, eu converso agora com o professor Heuber Brandão. Ele é do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, ele é herpetólogo. Na prática, significa que entende tudo de anfíbios e répteis. Professor, muito obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Agora, a primeira pergunta é uma curiosidade. Por que esse interesse pelos anfíbios, né? Na infância, a gente sabe que os meninos, as meninas principalmente, né? Não gostam de chegar perto e o senhor já tinha interesse em entender, estudar? Era muito engraçado mesmo, porque as meninas geralmente ficavam bastante nojo, né? Era aquele motivo de muita risada quando eu era garoto. Mas eu sempre gostei muito dos bichos, eu tinha muito contato com a natureza, sempre fui muito atraído pelo mundo natural. E os anfíbios são animais espetaculares, né? O fato de você ter uma larva aquática que se desenvolve num adulto terrestre, o crescimento das pernas, a perda da cauda. E você pode acompanhar isso dentro de um aquário, né? Então, isso para uma criança era espetacular. Eu ficava horas e horas observando os girinos, e vendo os sapinhos desde criança. E acabei fazendo disso a minha carreira profissional. Uma mudança que a gente não consegue entender da natureza, né? É, na verdade, os anfíbios são incríveis, né? Você tem toda, na história de vida de um único indivíduo, toda a história da evolução dos vertebrados na Terra, que saíram dos ambientes aquáticos e colonizaram os ambientes terrestres. Isso se repete em todos os sapos, né? Todos os bichos, em um indivíduo apenas. Professor, explica para a gente, o senhor trouxe aqui vários tipos, né? É, existe uma mania das pessoas acharem que existe só sapo, rã e perereca. Na verdade, isso aí tem muito a ver com o fato de a gente ter absorvido muito o que é ensinado em livros europeus, onde você tem uma diversidade muito pequena na Europa. Então, basicamente, uma família, que é rã-nide, com as rãs, uma família de sapos, uma família de pererecas. E no Brasil, a gente tem 19 diferentes famílias. Então, tem animais que não se enquadram no que a gente costuma chamar de sapo, rã e perereca. Na verdade, o Brasil é o maior detentor de biodiversidade de anfíbios do mundo. Nós temos aí aproximadamente mil espécies de anfíbios ocorrendo no Brasil. E são no cerrado, né? No nosso quintal aí, a gente pode, no cerrado inteiro, tem por volta de 200 espécies, 300 espécies. E no quintal de casa, você pode contar até 20 espécies, numa poça, numa sud. São animais de uma diversidade altíssima e que ainda são muito vítimas de preconceito, de falta de entendimento, né? Por parte do público comum. Pois é, as pessoas têm muito medo, acho que é aparência, não sei o que que é. O que que causa ainda essa... É falta de informação? É, sem dúvida, é falta de informação. Porque tem muito mito, né? Que o bicho joga leite no olho, que o bicho dá cobreiro, que se colar em você, só solta quando cai trovão, e coisas assim. Isso tudo são mitos, né? São animais extremamente interessantes, que têm uma série de comportamentos fantásticos, são extremamente coloridos, extremamente atraentes, e, além de tudo, vocalizam, né? Não existe nada mais fantástico do que você dormir à noite ouvindo o coaxá dos sapos no brejo. Pois é, o senhor falou que o Brasil hoje tem a maior parte, né, dos anfíbios do mundo. Um estudo da revista Science, divulgado em 2010, revela que 41% dos anfíbios estão em extinção. A pesquisa mostra que os anfíbios que evoluíram e se adaptaram às mudanças do planeta hoje não têm resistido a problemas como poluição e desmatamento, o que levou cerca de 50 cientistas do mundo todo a pedirem a adoção de medidas urgentes para evitar a extinção. Os dados são apontados em outras pesquisas. Um levantamento feito pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais mostra que dos 18 mil animais de vários grupos que estão em perigo, 30% são anfíbios, ou seja, quase 2 mil espécies estão sob ameaça. Ainda de acordo com a pesquisa, a destruição do habitat natural e a introdução de espécies exóticas na natureza são os principais fatores para o desaparecimento dos anfíbios. A pesquisa de 2010, a situação mudou em 4 anos ou a espécie ainda ameaçada? O grupo dos anfíbios continua ameaçado, na verdade, está empiorado. Anfíbios são um bom termômetro ambiental. Eles são animais muito sensíveis, muito frágeis, os ovos são aquáticos, não têm casca, absorvem poluentes da água, as larvas vivem no ambiente aquático, depende da qualidade da água, os adultos no ambiente terrestre, depende da qualidade do ambiente e a reprodução deles depende da continuidade do ambiente. Os adultos têm que ser capazes de ir para a água colocar seus ovos e os jovens, quando emergem do ambiente aquático, têm que ser capazes de alcançar o ambiente terrestre para poder crescer e se reproduzir e se desenvolverem. E o que está acontecendo é justamente o contrário, a gente está vendo aí uma degradação de qualidade ambiental no mundo inteiro, não só aquecimento global, mas também perda de ambientes naturais e os anfíbios simplesmente estão dizendo que alguma coisa não está indo muito bem com o ambiente natural. Agora, professor, a gente vê em vários programas, vários programas que a gente já teve aqui, espécies que são vítimas do tráfico, aves, os felinos, os anfíbios também entram nesse problema? Também, também existe tráfico de anfíbios para basicamente dois tipos de objetivo, ou para como animais de estimação, como pet, para pessoas que criam esses animais em aquários, terrários, especialmente para as espécies muito coloridas, os endobatídeos, bichos coloridos na Amazônia, mas também para animais que produzem substâncias químicas que têm interesse para a indústria farmacêutica. Então, os anfíbios, eles não têm estruturas na pele resistentes, não têm pelos, não têm escamas, e eles dependem, de certa forma, da proteção que produtos químicos, que as substâncias químicas dão a eles para evitar tanto predadores quanto patógenos. E essas substâncias estão sendo estudadas por vários laboratórios para poder desenvolverem novos medicamentos, substâncias de interesse para a indústria farmacêutica. Ter um anfíbio em casa é crime? É crime, você ter que capturar, prender, caçar, retirar da natureza qualquer animal silvestre é crime, de acordo com a lei de crimes ambientais, a lei de proteção à fauna. A lei 11.794 de 2008 trata daquela questão da utilização das espécies para experimentos, uso científico. Os anfíbios também são, assim como os hamsters, eles também são usados para serem testados? Sem dúvida. A lei Aroca, que lida da parte de experimentação com animais, ela é bem clara, especialmente com a questão de maus tratos e como você lida com esses animais. Amfíbios, eles são excelentes modelos biológicos. Você, muito do que se sabe hoje sobre embriologia, se aprendeu com o desenvolvimento de ovos de anfíbios. O sistema também, muitas das primeiras experiências que você tem com o sistema biológico de vertebrada e funcionamento é feito com anfíbios, onde você vê a segmentação dos órgãos, a interconectividade entre órgãos, trabalha muito com a dissecação de anfíbios. Hoje em dia, nós temos uma facilidade que é o fornecimento de animais que vêm de criatórios, de rãs de criatórios, mas isso já foi muito feito com animais silvestres, o que é ilegal. Agora, professor, uma curiosidade que o professor Hilber contou para a gente antes do programa é que os anfíbios já foram utilizados para teste de gravidez. Hoje você compra o procedimento todo na farmácia, mas antes os anfíbios é que diziam para a mulher se ela estava gestante ou não. Como é que era, professor? Isso é uma espécie de rã aquática da África que era importada e era utilizada para isso. Você inoculava a urina da mulher no ovário da sapa e se a sapa ovulasse era porque a mulher estava grávida. Isso foi utilizado nos anos 40, nos anos 50. E depois foi substituído por testes baseados em reações químicas. Professor Hilber, muito obrigada pelas informações. Eu tenho certeza que quem assistir ao meio ambiente por inteiro sobre os anfíbios vai ter uma outra visão de anfíbios a partir de agora. Sem dúvida. As pessoas realmente precisam observar mais os sapos com mais atenção, se despir dos seus preconceitos porque são animais realmente espetaculares. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Se você quiser rever os programas, acesse o site da TV Justiça www.tvjustiça.jus.br Você pode também sugerir um tema. Basta mandar um e-mail meioambienteporinteiro tudojunto arroba stf.jus.br Na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado e claro, eu te espero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.